Bom dia, meus amigos e minhas amigas, aqueles que são iluminados, cheios de luz. Um bom dia pra você! Então, eu acordei sete horas e fiz algumas coisas, mas agora nove horas tá batendo uma fome. Vamos lá comigo fazer um café da manhã delícia, aquele bem caprichado? Vem comigo! Yeah! Para o omelete de forno, eu vou usar três ovos, orégano, tomate, cebola, e vou cobrir com mussarela, duas fatias de mussarela, mais pimenta calabresa. Vamos usar. Então, vamos lá. E aqui também eu acrescentei o sal. Vamos colocar na sua forma, metade. Só metade da forma. Agora eu venho com a mussarela. Na realidade, acho que ia precisar de três fatias de mussarela, faltou uma aqui. Mas depois eu coloco. Depois eu coloco. Aí aqui, ó, pimentinha calabresa, que é termogênica, vai acelerar o metabolismo. Vamos ver o metabolismo trabalhar mais. Vamos ver o metabolismo trabalhar mais, queimando mais, mais calorias. E agora... Agora... Vamos levar essa gracinha aqui, ó. E aí a gente vai olhando, né? Então, dez minutos, dá uma olhadinha. Vai acompanhando. Ficou firme, derreteu o queijinho, tá pronto. Aqui eu quero fazer um batido de abacate. Vamos usar meio abacate maduro, 100 ml de leite de coco e 100 ml de água. 5 gotas de sucralose, 5 gotas de sucralose ou adoçante da sua preferência. Quem gostar pode usar o esterno. Agora vamos liquidificar. Agora vamos colocar o abacate, a água e o leite de coco. E aí, coloca... Pra quem gostar, coloca 5 gotas de sucralose ou adoçante da sua preferência. Agora... Escolhe um copo assim, bem bonito, pra fazer um charme. Despejo aqui, ó. Eu gosto nessa consistência. Quem gostar pode deixar mais grosso ou mais levinho. Mais grossinho dá pra comer de colher. Que delícia! Passaram-se 10 minutos, vamos ver o nosso amalete. Olha que gracinha. Ele até virou, virou sozinho aqui, ó. Um cheiro tão gostoso. Hum... Eu vou deixar... Vou virar aqui, ó. Para dourar dos dois lados. Opa! Olha aí pessoal O omelete de forno E o batido de abacate Esse vai ser o meu café da manhã Nesse domingo Hoje está cheio de sol Que seja um dia maravilhoso Em nossas vidas Agora falta fazer a prova Vou degustar essas delícias Agora gente A hora da degustação A melhor hora Olha que lindo Vamos ver se está saboroso Gente Olha Não é porque foi eu que fiz não Show de bola Delícia Delícia Eu consigo sentir o gosto Da cebola Do orégano Da mussarela Do tomatinho Imagina tudo isso junto Muito bom mesmo E como foi assado Fica assim Um ponto assim Sequinho Sabe Muito bom mesmo Muito bom Agora Um brinde Ao amor A felicidade A vida A saúde A prosperidade Tudo que for de melhor Para cada um de nós E agora vamos provar Olha No começo Eu senti o abacate Aí mais para o finalzinho Assim Veio o sabor Surpreendente De coco Então Para os amantes De coco Olha Faça Muito bom mesmo Vou até dar uma Misturar um pouquinho Aqui Vamos ver Peraí Estou na dúvida E é delícia Uh Aprovado Aprovado Batido De abacate Com leite De coco Uma delícia 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 Então gente É Esse momento Aqui Foi o momento Que eu compartilho Com vocês Que são O meu café Da manhã Hoje Domingo Às nove Horas da manhã Né E eu fiz Esse Esse café Da manhã Aqui Ó Para Para que eu tenha Energia Hoje Com certeza A fome Não vai aparecer Tão cedo Né Eu posso aproveitar Meu dia Sossegado Sem se preocupar Com comida Agora Porque a fome Vai demorar Para aparecer E é tudo Que eu quero E preciso Né Então E Além de ser Proteico Né É Baixos carbos Né Tudo de bom Tudo de bom Para quem quer Emagrecer Para quem quer Ter uma vida Saudável Então Está aí Uma dica De hoje Tá bom Vou ficando Por aqui Um grande beijo Tenha um lindo Domingo E Até o próximo Vídeo Nesse mesmo Canal Claudinha E você Tamo junto Gente Yeah Uhul Viva Viva Vida Viva Um viva Para você Viva Feliz Viva Com Sabedoria E beijo E fui Estou demorando Para ir Tchau E não dá vontade De ir Mas até aqui Bye Fui Tchau Tchau